Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai completar aqui as missões do modo história, beleza? No vídeo anterior aí a gente fez as missões lá do desafio da linhada, fiz o 17, acompanha aí, vai estar na descrição, tá? A playlist completa com todos os vídeos pra você acompanhar. Agora a gente vai lá no topo do vulcão, beleza? Vamos ver como é que funciona essa região aqui, como é que ela é, tô louco. Ih, rapaz, essa é uma área, parece que PVP, hein? Ensolarado, porém a gente tá em missão, eu acredito que não vai acontecer muita coisa lá com a gente não, vamos ver. Pra lá, beleza, chegamos aqui, explore o topo do vulcão, tá galera? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os recursos aqui que tem aqui, cara. Porque como a gente tá em missão do modo história, deixa eu até ver aqui se esse local é PVP, tá galera? Ó, tem um... Ah não, não tá mostrando aqui se ele ainda é um local PVP. Ó, ele é assim, tá vendo? Ó, depósitos descongelados, tem área aqui de PVP, tá vendo? Só que como a gente tá em missão do modo história, então provavelmente a gente não vai enfrentar nenhum problema aqui, tá? Olha como é que é esse local, galera. Você é louco, cachoeira. Eu vou pegar todos os recursos aqui, mano, que eu não gosto de deixar passar pelo mapa e deixar esses recursos aí abandonados. Olha o tanto de inimigos que tem aqui, cara. Mano, aqui o barato é pancadation, hein? Então vamos lá. Aqui o negócio não é moleza não, mano. Ó como é que é o designer dos carinhas, mano. Pera aí. Eu vou esperar minha habilidade encher. Pronto. Caramba, ele tem até uns ataques especial ali doidos, mano. Toma. Beleza. Agora, esses inimigos provavelmente eles vão estar aqui também depois, ó. Vamos recolher esses itens aqui, sepulhando. Nossa, se liga. Caraca, velho. É um escorpião, cara. Mano, muito legal, tá, galera? Esse naipe aqui. Vamos pegar esses recompensos pra ver os possíveis itens que a gente consegue aqui, tá? Por enquanto, nenhuma novidade. O normal mesmo, que a gente já pega nos outros locais. Tá pedindo pra gente ir pra lá, tá, galera? Deixa eu pegar essa... Essa árvore aqui. Retina do vulcão. Por enquanto, não mudou os itens não, tá, galera? Beleza. Verifica as jaulas no acampamento, tá? Aqui não tem nada. Vamos lá. Agora tá pedindo pra gente ir pra outro local, tá, galera? Olha lá, já tem mais um inimigo ali. Tem alguém ali junto, tá? Provavelmente será um outro... Olha, galera. Caraca, mano! Um jogo muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Vamos lá já fazer elimination desse daqui. Ó o Jack. O Jack, ele está preso ali, galera. Olha quem a gente encontrou, hein, galera? Lembra do Jack aí? Da missão do modo história? Olha onde ele tá aqui, ó. Ele foi capturado. É, vamos pegar aqui. Já já a gente fala com você, Jack. Alicate. Já pegamos aqui o alicate que precisava pra abrir. Isso aqui, ó. Eita, coisa boa, hein? Vamos lá. Beleza. Fale com o Jack. 300 moedas. Hã? Isso é constrangedor, mas eu agradeço. Sem problemas, porque eles se trancaram. Desculpe, não posso te contar. Então me diga isso. O que eles fariam com você se eu escolhesse não te salvar? O que posso te dizer é que tem um alicate elétrico bem ali. Você vai precisar dele para passar pelas cercas elétricas. Então tá, a gente já pegou ali o alicate. E o Jack ficou ali. Esse Jack é... É meio estranho, tá? Tem uma história macabra por trás desse personagem. Com certeza. Vai precisar aqui, ó. Destruir a cerca. Beleza. Vamos lá já fazer a eliminação aqui desse largato. Ok. Tá... Até agora tá... Tá de boa, tá, galera? Tô gostando bastante. Deixa eu encher minha vida aqui. O próximo inimigo dele é poderoso. Certo? Caraca, essa tá dura aqui. Já não tá mais enchendo a minha vida toda. Antes ele encher bastante. Conforme a gente vai evoluindo no jogo, né, galera? Se a gente vai adquirindo mais... Mais vida do personagem. Vamos lá, que é aquele drop aqui. Então aqui, galera, aproveite o máximo. Pegue todos os recursos aqui que eu tô fazendo. Pois depois é uma área PVP. Se você vier aqui, você pode morrer, tá? Então já vamos aproveitar e pegar todos esses recursos aqui. E eu vou gravar pra vocês nessas áreas PVP, mostrando como é que funciona, né? Eu ainda, pra falar a verdade, eu não... Opa! Eu não fiz nada de PVP em lugar nenhum, tá, galera? Vou pegar aqui. Eu não me interesso muito por PVP, tá, galera? Gosto mais de jogar assim contra zumbis, essas outras coisas. Agora vamos ver. Pegar esse recurso. Isso aqui é 7, já tá pedindo pra gente ir pra lá, né? Tem outro soldado da Amy aqui que apareceu do nada. A gente vai... Fazer a eliminação dele. E o Jack, aparentemente, tá ali na frente, ali, ó. Certo? Pelo que eu pude notar. Mas eles estão tirando muito minha vida. Deixa eu carregar a minha habilidade aqui. Pra ficar mais fácil. Toma. Já carreguei ali uns. Opa! Toma. Ih, rapaz, apareceu um largato ali. Corre, 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 corre. Corre. Eles voltam. Tomara que não enche a vida, tá? Beleza. Eles estão enchendo a minha vida. Isso sim, tá, galera? Toma cuidado. Eles encheram a vida, mano. Caraca, toma cuidado, hein, galera? Que o barato é louco. Deixa eu encher a minha vida aqui também. Eles encheram foi a vida, mano. E o Rango tá tomando um couro ali, ó. Pode deixar eles voltar não, tá? Deixa eles voltar aí. Eu quase me dei mal. Já tô até fedendo. Ah, lembrei o que era pra eu ter feito, cara. Antes de sair da base, galera, é bom você tomar uma ducha. Eu falei, vou deixar pra fazer isso no vídeo, né? Quando eu começar o vídeo. Eu tomo uma ducha. Acabei que eu não tomei a ducha. Vamos comer isso aqui. Nossa, mochila. Não dá... Não, não. Opa, que maneira eu mover o quê? Reparar. Vamos reparar. É, daqui a pouco a gente repara a mochila. Certo? Vamos continuar por aqui. Mais inimigos ali. O Jack. O que você sabe sobre a Claire? Não muito. Porque a pergunta... Eu conheci uma mulher. Acho que ela talvez conheça a Claire. Eu não duvido, porque a Claire está sempre correndo por aí. Ufa. Já ficou tudo no passado. Beleza. Verifica as jaulas no acampamento. Ué, galera. Então, a Jane, né? Que a gente está procurando aí. Amiga da Claire. Provavelmente a gente vai encontrar ela mais pra frente então. Tá, galera? Vocês viram aí que a gente já tem alguma informação sobre isso. Tá certo? Eu vou ter... É, mano. Agora como eu estou fedendo, cara. Provavelmente os inimigos vão me ver de longe. Olha lá o que eu falei. Beleza. Eu perfei a terminação desse daqui. Não, 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 não. Caramba, mano. Vem... Eita. O Rango já foi pra cima dele? Rango é demais, né? Toma. Beleza. Eita, cacetada. Beleza. Morreu. Morreu. Game over. Vamos explorar aqui. Galera, está chegando no canal através deste vídeo aí na descrição. Está até a playlist completa. Pra você acompanhar o restante dos... Das gameplays. Beleza? Olha aí. Olha os itens. Muito bom. Bacana mesmo. Vamos vasculhar aqui. Certo. Aqui não tem mais nada, tá, galera? A seta... Opa. A seta está pedindo pra gente voltar. O fedor vai junto com a gente. Hahaha. Tudo bem. Tem mais células aqui pra cima, tá, galera? Deixa eu pegar isso daqui. Mais coisas pra lá. Tomara que não apareça inimigos na minha frente do nada. Já tem um ali. Será que ele vai ver a gente? Mano, não dá tempo. Deu... Nossa, tem um boss ali, cara. Ixi, o boss viu a gente, mano. O boss viu a gente, cara. Deixa eu correr daqui. Pronto. O boss não pode ver a gente, não, mano. Tem que fazer a eliminação desse aqui, rapaz. Olha ele vindo ali, ó. Ah, morreu. Olha o boss ali, galera. O Rango se foi nessa, tá, galera? Tadinho do Rango. Não resistiu. Eita, pega. Nossa, tirou tanto de vida aí. Toma. E o Cesar vai nessa também, tá, ó. O Cesar gosta de ficar em cima dos carinha? O Rango, ele só morreu aqui, galera, porque... Opa. Não sei se esse aqui é... Não, ele é imune, tá? O Rango, ele só morreu porque eu tô fedendo, tá? Aí o carinha dele ficou... Ele viu a gente. Vamos lá, continuando. Beleza. É tranquilo esse aqui, tá, galera? Mas não é difícil, não. Tá, pega. O bom é só ele não acertar a gente, tá? Ó o Cesar, só tomando o dano dele ali. E vamos lá, continua. Ele tem bastante vida, isso sim. Cadê? Já tá sendo feita a eliminação dele. Mais uma. Caramba, ainda sobreviveu. Ficou um tiquinho de vida. Já era, galera. Fizemos a eliminação dele aqui. Vamos ver se ele dropou alguma coisa. Fez um charme ali pra cair. Vamos ver se ele vai dropar alguma coisa. Oh, três amostras infectadas. Verifica as jaulas do acampamento. Vamos continuar por aqui. Opa. Tá pedindo pra examinar aquela ali. Mas deixa eu pegar. Olha como é que é aqui o esquema do vulcão, hein? Incrível, galera. Vamos verificar aqui. Perfeito. Fale com o Jack. Vamos voltar aqui pra falar com ele. Vem aqui embaixo. Perfeito. Você é babaca? Como é? Se a Claire se meter sem crenca, você a salvaria? Claro que salvaria. Vai ter o acampamento no topo do vulcão. Então, vamos lá. O que tem a ver a Claire, mano? Eu acho que a Claire tá... Tá aí a Poros em algum lugar por aí. Ela sumiu, tá, galera? Pode ver que com o tempo ela fica acompanhando a gente. E tem hora que ela some, né? Vamos lá já fazer a eliminação desse daqui. O ruim é esse, tá, galera? A gente tá fedendo. Os carinha vai ver a gente de longe, mano. Ai, caramba. Me acertou. Beleza. Já foi fim de terminação dele aqui. Perfeito. Aqui é a porta do laboratório. Provavelmente aqui é o laboratório... Elevador. Eu não tenho ainda o cartão de acesso. Aqui é outro laboratório. Provavelmente. Eu não sei qual é o nome desse laboratório aqui. Mas a gente vai liberar. Aqui, opa. Olha o largatinho. Cadê o Rango? O Rango me ajudava bastante aqui contra esses carinhas, hein, mano? Toma banho, galera. Antes de vir pra cá. De preferência, aquela que te dê 10 minutos ou a 15 minutos de bônus, tá? Eu mosquei. Mas dá pra gente concluir aqui também desse mesmo jeito. Não tem problema, não. Não. Pronto, é, mano. Vou pegar tudo isso daqui, cara. Tem que estar aqui. Olha o Jack. Bateu o acampamento no topo. E esse mapa aqui também é bem bonito, tá? Olha lá. Pronto. Chegamos. Vamos ver. Olha o Jack ali. Tem um... Olha a Claire. Olha a Claire. O que eu falei? Que a Claire estava presa. Ele está sabendo de alguma coisa, esse carinha aqui, velho. O barato vai ser louco ali, hein, galera? O barato vai ser louco. Deixa eu até colocar essa granada aqui. Porque eu estou fedendo e o zumbi vai me ver de longe, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, pega. Ele já viu a gente. Um já viu a gente. Então vai ser melhor assim, tá, galera? Vai chamar um por um, ó. Minha mochila está quebrando, cara. Vai ser melhor assim. Chamar um por um. Beleza. Esse já foi. Deixa eu ver aqui como é que está a minha mochila. Reparar logo ela, tá, galera? Bom, repara. Eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso daqui por conta da missão do modo história, tá? Porque quando a gente está no mapa, não dá pra gente reparar as coisas sem voltar pra base, não. Beleza. Pronto, já era. Vamos colocar aqui pra encher mais um pouco. Vou usar essa daqui mesmo. Porque a gente ganhou uma novinha aqui, né? Pronto. Vamos pegar os recursos. Vamos ver se eu consigo... É, não dá não. Fedendo não dá, tá, galera? Fedendo barato é louco. Já era. Opa. Eu consigo me acertar ainda, né? Toma. Verifica as jaulas no acampamento. É lá pra frente, tá? Onde a Claire está. Vou pegar esses materiais aqui. Perfeito. Caraca, mano. Primeiro vamos ter que vir aqui, ó. Ó a Claire ali, ó. Beleza. Já era. Subiu. Vamos aqui libertar a Claire. A habilidade está carregando. Salve a Claire. Vamos lá, Claire. Oh, olá. Oi, Claire. Jack, desculpe por ter o deixado pra trás. Os caras maus me pegaram. Me pegaram também. Quanto a você, melhor criar um equipamento novo. Os caras da FM são bem durões. Poxa, que estranho. Sei lá, mano. A Claire e o Jack agora explorem o topo do vulcão. Vamos continuar aqui. Ah, não sei nem porque eu vou agachar. Tá, cara. E até o urso. Urso Polar Mutante. Carregar aqui a mobilidade. Beleza. Já era esse daqui. Subiu. Vou pegar esses recursos daqui. Tudo. e meu inventário tá lotando, mano. Beleza. E... Ah, esse material não deixa nenhum pra trás, cara. Pronto, vamos colocar essa daqui de volta pra cá, galera. Aqui não tem necessidade muito de... Acho que a minha arma dá, tá? Depois eu arrumo ela. Não tem problema. Opa, enchi. Beleza. Encheu. Vamos lá. A gente conseguiu pegar ele distraído ainda? Que milagre. Agora a Claire já tá seguindo a gente de novo, tá vendo? E pra ela tá aqui... Será que ela sabe alguma coisa da... Da Jane, mano? Porque ele deve ter falado alguma coisa pro Jack, né? As madeiras aqui da rede do pulcão. Formamos bastante, hein? Aqui é onde eles estão, ó. Maluco? São muitos, velho. Agora? Olha o tanto. Vamos lá. Elimine os soldados mutantes. São dois. Vamos chamar um por um. Beleza. Fazer a eliminação desse daqui. Caramba, mano. Eu não vi a vida dele aqui, ó. Tá meio confuso. Vamos ver se eu consigo pegar ele na distraída. Não, não consigo não. Não consigo não. Deixa eu ver como é que tá a minha roupa aqui. Que eu tô vendo que ela já tá no vermelho, mano. E essa é uma roupa... Forte, tá, galera? Fale com o check. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá. Faz. Ah, não. Essa daqui não é a roupa... É, 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 é excelente. É ela mesmo, mano. Você viu o cara que fugiu? Ele parece o oficial da... Ele não vai escapar. Você finalmente tá soando como um super vilão. Poxa, eu já tô virando um vá até o final da bifurcação. Ixi, eu tô virando um vilão? Eu não tô entendendo isso, não, velho. Doideira, cara. Vamos ver se a gente consegue pegar ele pela... Toma. Ah, é um urso mutante aqui, ó. Ixi, quebrou minha... Ah, quebrou meu martelo, cara. Ferrou. Beleza. Ah, deixa eu colocar ele aqui, ó. Soltou o especial ali. Beleza. Vamos lá, continuando. Sai, 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 sai. Ele me parabenizou. A roupa vai acabar quebrando aqui. Pronto, não deu tempo, não. Agora vamos nesse outro aqui. Opa, toma. A pessoa que podia se escapar de mim, né, ó. Perfeito, já era. Vamos pegar aqui. Esse recurso aqui também. Vamos encher a vida, tá, galera? Beleza, já tá tudo cheio. Enchiu, enchiu. 95k. Vamos pegar aqui as coisas. Alicate, pra gente poder tá quebrando lá o... O painel, certo? Deixa eu ver como é que tá a minha roupa aqui. Opa, vai quebrar, galera. Mas vamos até o final dela, depois eu conserto. Falei com o Jack. Não acho que dê pra criar um alicate com essa sucata. Confie em mim, eu consigo. Então destruo a circo elétrica. Prontinho, vá até o acampamento principal. Vamos lá, galera, vamos lá. Agora tá o Jack e a Claire vindo atrás da gente, atrás do Fedor. Eu não sei como é que eles conseguem estar vindo atrás da gente, tá, galera? O Fedor tá grande. É outro urso polar aqui, ó. Vamos lá. Acho que eles não recebem dano, né? O urso. Vou usar a minha... Pronto. Eu vou usar só as habilidades nele. Mais fácil. Pronto. Já era esse daqui. Droppou aí coisa pra nós. Perfeito. Falar com o Jack de novo. Mas peraí, cara. Peraí, vamos farmar. Perfeito. É, garoto. Dá aquela farmadinha. Esse acampamento está bem protegido. Você tem um plano? Vamos usar o poder dos hormônios. Hum, então vamos colocar a maquiagem e seduzir os soldados? Claro que não. Vamos coletar hormônio de largados fêmeas e tirar vantagem dos largados machos mutantes. Eu elimine os largados mutantes e coloque o... E colete o... Peromônio. Vamos lá. Onde que eles estão? Aqui pra cima, galera. Estão todos aqui, ó. O bom aqui é que se a minha roupa estourar com eles, eles não são inimigos tão fortes, né? Não tem problema, não. Pronto. A gente pegou dois já. Vamos mais um aqui. Beleza. Já era. Três. Vamos mais um. Vem cá, bichinho. Você está me vendo, não? Ixi, agora eu chamei e foi tudo. Ah, vamos fazer a eliminação logo do que dá aqui pra... Ah, mano. O outro aqui ficou só com um de HP. Pronto. Já era. Não precisa fazer a eliminação desses outros aqui, não. Vambora. Deixa eles aí. Retornam o portão do acampamento. Vamos lá. Chegamos. Chegamos. Olha lá. Eita, pega a cachoeira. Caraca, velho. Arregaçaram os caras, velho. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que está a roupa. Agora eu vou reparar, galera. Vamos ver se dá. Vamos reparar esse aqui. Reparar também. E repara. Deixa o capacete ali um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente repara aí. Fale com a Claire. Pera aí. Ó, tem recursos ali, tá? Abertura do vulcão. Você já descobriu? Descobriu o quê? Tem algum problema entre vocês? Vamos continuar. Vou ajudar a encontrar a Jane. Então, estou lá. Crio uma espada e escudo. Pera aí. Criam espada e escudo? Criam aqui para ver se dá. Fada e escudo. E rapaz, a gente não tem o material. Então, eu vou ter que ir lá na base. O bom que eu vou lá na base. Tomo já aquela ducha maravilhosa. E a gente vê qual que vai ser aí a missão. Certo? Galera, se você está curtindo a gameplay aí. Deixa o likezão aí para fortalecer. Beleza? Se inscreva no canal aí para você não perder. Não é uma novidade. Agora vamos voltar. Ficou algumas coisinhas aqui, mas não tem problema não. Vamos voltar para o equipamento. E prontinho. Aqui na base eu tenho o material para produzir a espada e o escudo. E agora a gente vai ter que voltar lá para falar com o Jack, tá galera? Mas deixa eu guardar. Eu vou guardar essas coisas tudo aqui. Certo? Tomar uma ducha ali. Pera aí. E eu já volto lá, tá? Ó, a ducha galera que eu falei para vocês, ó. É, deixa eu só comer alguma coisa aqui. É, eu vou comer isso aqui. Nossa, eu comi logo 3. A ducha que eu falei para vocês é essa daqui, tá? É de level 3, ó. Era para a gente ter utilizado ela. Já tomou a ducha aqui. Eu vou mostrar para vocês o efeito que ela tem, tá? Olha lá o efeito de sorte. Então olha ali, ó. Durante 15 minutos a gente não tem, é... A gente tem, é... Não tem o fedor, né? Digamos. Haha, o fedor ele diminui. E a sorte aí de... A gente não ficar fedendo, né? Durante 15 minutos aí. Vamos voltar lá o Jack. Nossa, ela vai estar lá em cima, galera. Eu vou cortar essa parte aqui, tá? Deixa eu ir até lá em cima lá, rapidão. Beleza, galera. Então chegamos aqui, ó. Agora vamos falar com o Jack. Pela minha experiência, Quanto maior o acampamento da AFM, Mais suprimentos podemos achar. Estamos no maior acampamento de todos, então. Sim. Para ganharmos tempo, Vamos precisar nos separar. Jack e eu vamos examinar aquelas jaulas lá em cima, tá? Vamos ver aqui quanto que... Com certeza ele é inferior ao que eu estou utilizando, né? Vamos lá, vai até o acampamento. Eita, nois. Caraca, mano. Vai assustar outro, rapaz. Ele é imune, tá, galera? Ele é imune ao efeito. Mano, esse... O bom da face cana agora é isso, tá? Nossa, mano. Ele é poderoso demais, cara. Eita, pega. Ele me paralisou. Maluco. O cara é monstro, hein? Deixa eu me curar aqui. Eita, pega. Nossa, galera. Pera aí, deixa eu me curar aqui. Tentar me... Não, não. Pera aí, pera aí. Daqui a pouco eu vou atacar ele, galera. Deixa eu me curar aqui. Calma, calma. Não criamos pânico. Eu não tava preparado pra ele, né? Eu não sabia que havia um... Tanto que eu me assustei. Vamos reparar esse aqui. Para. Reparar esse aqui também. Beleza. Agora vamos lá, galera. Tem nenhum segredo. Agora a gente não tá perdendo mais. Vamos lá. Caraca, mano. Esse boss aqui... Toma. Maluco, ele dá um... Chega pra lá na gente. Ali, mano. Pronto. Pra ele soltar... Ó, tem um que ele paralisa a gente. Tá vendo, ó? Ele vai atacar o fogo. Não, sai, sai, sai. É só ficar ligeiro com ele, ó. Sai, 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 sai. É só ficar ligeiro com ele. Ih, rapaz. Pega fogo, mano. Eita, olha lá, mano. Pega, cachoeira. Que boss insano, velho. Deixa eu vir pra cá, galera. Nossa. Por essa eu não esperava, não. Eu vou acabar morrendo aqui. Sai, 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 sai. Nossa, por essa eu não esperava, não, galera. Ele voltou, ele voltou. Caraca, mano. O boss é insano, tá, galera? O boss é insano. Não sei se... Eu vou pegar uma cura maior, tá, galera? Maluco, mano. É insano. E o ruim é que ele tacou fogo aqui no local aqui, galera? Ele encheu a vida toda. Vamos lá, mais uma vez. Salamandra do vulcão. Nossa, cara. Vamos tentar mais uma vez aqui. Beleza? Eu vou me manter afastado dela. Olha lá, tá com fogo aqui. Tá com fogo aqui. Tem que ficar ligeiro com ela. Beleza? Ela paralisa a gente, mano. Você é louco, cachoeira. Toma. Olha lá, ele vai paralisar a gente de novo, ó. Deixa eu vir pra cá. Me acertou, cara. Como assim me acertou? Beleza. Toma. Não acertou a gente. Ui. Não acertou a gente. A gente tem que sair de fora desse fogo aqui dela, ó. Beleza. Toma. Agora você morre. Uh. Toma, rapaz. Uf. Caraca. Mano, esse vídeo tá bem longo, hein, galera? Recompensa. Retorna ao centro do acampamento. Maluco, esse vídeo aqui tá bem longo, tá? Trabalhador moribundo. Obrigado por nos salvar. Beleza. Vá até o topo do vulcão. Tem um trabalhador que está morrendo no meio do acampamento. Quando você voltar, fale com ele. Socorro, me ajude, por favor. Laboratório Gama. Estou morrendo. Por favor, salve meu irmão. Vá à entrada do Laboratório Gama. Então vamos lá pra entrada do Laboratório Gama. Acho que foi aquele que a gente entrou aqui, né, ó. Nossa, lá atrás, galera. Perfeito. Chegamos até a entrada aqui do Laboratório Gama. E olha aí, já tem inimigos aqui. Estão fortes. Mas não tão fortes assim, né. A gente acaba com eles rapidinho, ó. Recompensa. Desbloqueio o Laboratório. Agora a gente vai ter acesso, tá, galera? Olha aí. Perfeito. Entre no Laboratório Gama. Vamos lá. Então, olha aí. Rapidamente. Recebemos equipamentos, diagrama e material de melhoria. Então aqui as possíveis recompensas. Vamos entrar aqui. Prontinho. Fale com a Lenka que está no primeiro andar, ó. Oratório. Por que você está aqui? Não se preocupe. Aqueles mutantes lentes não vão me pegar. Minha cabeça dói. Não fique triste. Ouvi um som de algo batendo contra a porta de um pedido de ajuda. Em uma das suas salas à frente. Mas eu não sei de qual delas. Você por acaso acha que isso é como abrir uma caixa misteriosa? Claro que não. Você é um homem honrado. Então explore o andar. Primeiro do Laboratório Gama. Galera. Como o vídeo está muito... Ele está muito longo. Eu vou finalizar ele por aqui. E no próximo capítulo. Eu trago aqui a continuação desse modo história. Beleza? Comenta aí também no... Deixe nos comentários se você prefere ir embora. Não importa quantos minutos tem o vídeo. Ou se é melhor fazer isso mesmo. Parar e continuar no próximo capítulo. Para não ficar muito longo. Para quem está assistindo aí. Beleza, galera? Então tamo junto. Um grande abraço. E fui! Fui! Fui!